Legenda Adriana Zanotto Olá estudante, seja muito bem-vindo à nossa webaula 5 da disciplina Gestão Estratégica de Marketing. Eu sou a professora Karen Stella e neste momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto. Ao fundo nós temos uma parede branca com letras grandes em verde, escrito EAD, mudando realidades. Muito bem, vamos então para a nossa webaula 5, onde nós estaremos aqui estudando a partir de agora sobre administração em vendas. Vamos verificar então quais são os objetivos desta aula, vamos lá? Temos aqui dois objetivos, primeiro é conhecer técnicas de vendas e entender os tipos psicológicos de clientes. Meu Deus professora, por que entender tipos psicológicos de clientes? Pessoal, porque nós compramos porque temos necessidades, correto? E a função da empresa é suprir as nossas necessidades, para que a gente possa então ficar satisfeito. Então a empresa tem essa intenção, ou pelo menos deve ter, de atender a necessidade do cliente. Tá, mas essa necessidade surgiu a partir de quê? Então é isso que nós vamos verificar agora, esses fatores psicológicos que influenciam as pessoas na hora da compra. E acreditem, esses fatores, eles são conhecidos do marketing e as estratégias de marketing são levadas aí, direcionadas para esses fatores. Pessoas, por exemplo, que compram muito quando estão tristes, né, quando estão aí em depressão, passaram por algum momento, alguma situação ruim na sua vida e isso impulsionou essa pessoa a compra, né? Então isso daí é um fator psicológico que influencia diretamente na compra, certo? E existem estratégias de marketing que tem um olhar para esses fatores, ok? Vamos continuar aqui então, vamos lá? Conhecimento de si próprio, né, aparência saudável e condizente com a idade, nós estamos vendo aqui, pessoal, estratégias que são voltadas, né, para pessoas, então, que trabalham com vendas, tá? Vamos lá, primeiramente a sua aparência, né, aparência saudável, né? Porém, simpatia e naturalidade são atributos indispensáveis, simpatia, naturalidade, atributos indispensáveis para aproximação com os clientes, né? Contam muito mais que a beleza física, certo? Então aquele sorriso simpático, natural, isso daí é necessário, é ideal para que você se aproxima do cliente de uma forma mais leve, né, mais tranquila. O modo de se vestir, né, é a embalagem do produto que será vendida em primeiro lugar, ou seja, você, você trabalha com vendas? Então preste atenção nisso daqui, modo de se vestir, tá, é a embalagem do produto que será vendido em primeiro lugar, que é você. Ou seja, vestir-se com descrição é sempre uma forma de não errar. Às vezes as pessoas perguntam, professora, mas e uma empresa que não tem uniforme, como, com que roupa que eu posso trabalhar? Use o seu bom senso, né? Procure observar aí como que os colaboradores ali se vestem, como a sua chefe, seu chefe se veste. Não precisa usar os mesmos produtos de marca e tudo, mas que, né, seja mais ou menos padronizado. O tom da voz não pode ser uma voz, assim, muito baixa. Às vezes você está atendendo uma pessoa que é já de idade, não escuta muito bem, né, então tome cuidado com o tom da sua voz. Também não pode ser uma voz muito alta, aguda, né, que às vezes proporciona aí uma irritação, né? Então precisa, também não pode falar muito rápido, que a pessoa não vai entender. Então tome cuidado com essa questão da voz, né? Você precisa ter facilidade de transmitir ideias, né? E não ser prolixo, ou seja, a pessoa que fala, fala, fala e às vezes repete a mesma coisa, né, e fica tudo muito confuso. Você precisa ter conhecimentos gerais, né, e específicos sobre vendas, específicos sobre os seus produtos que você está vendendo, para que possa você trazer, você possa proporcionar, né, ao seu cliente aí o conhecimento necessário para que ele faça um bom negócio, né? Outra coisa, você precisa conhecer a empresa que você trabalha, né, então, por exemplo, informações gerais, às vezes a pessoa pergunta, ah, vocês têm uma outra unidade, né, onde é que fica a outra unidade da loja? Ah, nem sei, só sei que é lá na zona tal, zona norte, zona sul, você tem que conhecer, tá, conhecer a empresa onde você trabalha. Precisa conhecer a estrutura dessa empresa, por exemplo, já viu aquelas pessoas que prometem algo que a empresa não pode cumprir, né? Às vezes o vendedor, ele fala assim, ah, eu sou comprando hoje, amanhã esse produto está na sua casa. Mas será que a empresa vai dar conta de fazer a entrega? Às vezes o produto está em outra cidade, a fábrica fica em outro lugar, né? Então, é obrigação do vendedor conhecer ali o funcionamento da empresa que ele está trabalhando, para que ele possa passar a informação correta, adequada e não confundir o cliente, não frustrar o cliente, né, com uma informação falsa, ok? Muito bem, avançando então. Então, precisa também conhecer os dados da organização, né, a imagem pública da empresa, os objetivos, qual é o objetivo, qual a missão, a visão e os valores da organização onde você trabalha, tá? E os sistemas, porque às vezes, né, é muito comum, as empresas têm seus sistemas próprios e o vendedor precisa saber utilizá-lo, né? Assim como os demais colaboradores. Além disso, o vendedor precisa também conhecer sobre os produtos e serviços que ele fornece, né, que ele vende. Então, identifique e relacione todos os produtos que você tem à sua disposição, verifique todas as características de cada um dele, tá? As formas como ele pode ser comercializado, faça um resumo de cada produto, certifique-se sobre as condições de comercialização adequada ao seu cliente, com base nas informações obtidas nesse resumo, né, no material específico disponível e em folhetos promocionais, identifique as particularidades de cada produto, fazendo uma relação de soluções, olha aqui, é isso que o cliente quer, é isso que o cliente quer, soluções e benefícios que os clientes terão com a compra desses produtos. Então, é função do vendedor, pessoa que trabalha aí nessa área de vendas, ter um bom conhecimento do produto, dos serviços que são oferecidos e disponibilizados na empresa em que ele está trabalhando. E lembrando sempre desse objetivo maior de atender a necessidade do cliente, né, certa vez eu tive uma experiência de, eu precisava comprar um celular que tinha uma determinada funcionalidade, e quando eu cheguei na empresa, a pessoa que me atendeu, ela falou pra mim que, ela perguntou exatamente o que eu precisava e eu falei, ela falou, então esse daqui é o que vai atender o que você precisa. E ele era um dos mais baratos, né, então assim, tinha outros modelos e tudo mais caros, né, mas não atendia aquilo que eu queria e ela foi muito honesta comigo, ela tinha um conhecimento do produto, tinha conhecimento ali das suas funcionalidades e ela me vendeu aquilo que realmente me atendia, independente, com certeza, aí da, com certeza a sua comissão foi menor, mas o que ela tinha era o desejo de atender a minha necessidade, né, e está corretíssimo, é exatamente isso, assim que deve ser, né. Ok, vamos avançar aqui então. Conhecimento das técnicas aplicáveis ao seu trabalho, né, produzir o máximo possível, né, com o mínimo de esforço, isso aqui é o sonho das organizações, né, que todo colaborador produza o máximo possível, com o mínimo de esforço, né, com o emprego adequado dos recursos disponíveis, sem desperdício, né, no menor tempo possível, com o máximo de qualidade. Veja só, todos esses elementos aí, no seu atendimento, você atender o maior número de pessoas, com a maior qualidade, no menor tempo, com o menor recurso, empregando os recursos da forma mais adequada, isso aí é o sonho de toda a organização, né. Conheça também o seu território, a área, né, o setor de atuação aí, definir geograficamente o seu território ou o setor de atuação, eu recordo agora de uma experiência que eu tive também, de uma pessoa, uma vez, oferecer um determinado produto para ser entregue num lugar que não tinha condição, por quê? Porque não tinha estrada, né, para aquele lugar, então não tinha como essa pessoa, a pessoa forçando a venda para um cliente que só chegava em casa, só dava de chegar em casa de barco, né, de barquinho, em mando. Então, como, por exemplo, entregar uma geladeira para essa pessoa, se o meio de transporte dele é um barquinho que não vai aguentar. Então, é isso, é um conhecimento geográfico que o vendedor precisa ter, né, é saber onde o meu cliente está morando, né, quais são as condições de entrega que a empresa tem para que esse produto chegue até lá, na casa do cliente, né, isso aí são conhecimentos que todo vendedor precisa ter, certo? Ok, continuando então, definir mercadologicamente seu território ou setor de atuação, identificar a infraestrutura de serviços disponíveis, identificar os clientes potenciais, né, sejam pessoas físicas ou jurídicas aí da sua região. Ah, isso aqui é muito importante, conhecimento sobre a concorrência, né, e aqui, é, é, essas dicas, essas sugestões, não se aplica apenas aí ao setor de vendas, mas até mesmo à gerência, né. Quais são as operadoras ou seguradoras que operam no mesmo território? Quais são os seus concorrentes? Que tipo de estrutura e atendimento o seu concorrente tem? Quem são as pessoas dentro dessas estruturas? Quais os produtos com que operam, né? Às vezes seu concorrente faz uso de uma tecnologia que você não está fazendo, e isso pode te trazer prejuízos, né, diminui a sua vantagem competitiva, correto? Quais são as políticas e normas de aceitação e operacionais em vigor? Como atuam os seus produtores? Vejam só. Que tipo de propaganda e promoção o seu concorrente está fazendo? Com que frequência ele faz? Com que intensidade? Ah, o meu concorrente divulga aí diariamente no horário nobre. Opa, e o que você vai fazer a respeito disso, né? O que está a seu alcance para fazer, para equilibrar as forças? Porque o seu concorrente é forte. E o que você vai fazer para equilibrar, né? Que tipo de concorrência indireta influencia o mercado? Sua periodicidade e intensidade? Quais são as vantagens competitivas que você pode oferecer ao seu cliente? Pessoal, isso é muito necessário. Você precisa conhecer a sua concorrência, ver os pontos fortes, ver os pontos fracos, e investir na sua organização, especialmente, de maneira que você venha oferecer aquilo que a sua concorrência não oferece. Qual o ponto fraco da sua concorrência? Então, esse ponto fraco da sua concorrência deve ser um ponto forte da sua empresa. Ok? Muito bem. Então, precisa também ter conhecimento sobre os clientes. Sem que o cliente seja amplo e profundamente conhecido, nada pode ser feito no sentido de realizar e superar os objetivos e metas a que o vendedor se propõe, não é verdade? Então, mande a mensagenzinha para o seu cliente, procure identificar seu cliente nas redes sociais, adicioná-lo num grupo aí para estar sempre divulgando promoções da empresa, mantenha um relacionamento com o cliente, cliente fez aniversário, manda um parabéns, né? Enfim, atender, prestar serviços aos clientes com toda a eficiência necessária e desejada, conquistar, manter e expandir posições de mercado são funções e responsabilidades de todos que trabalham direta e indiretamente com vendas. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco que são orientações que servem tanto para o profissional que trabalha diretamente com vendas, como também para o gestor, né? É necessário que o gestor também tenha essas competências para que ele possa até mesmo passar para a sua equipe aquilo que ele espera, né? Que a organização espera dele enquanto colaborador, ok? Ok, continuando então, motivação do cliente. A motivação, pessoal, é a razão que leva as pessoas à ação. O que te motiva a tomar uma determinada decisão, né? Por que você faz isso? Por que você não faz? Isso é a sua motivação. As pessoas agem para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. As pessoas normalmente passam por um processo mental, às vezes, olha só, até inconsciente. Sabe aquelas pessoas que cumpram e se arrependem? Pois é. Por que isso acontece? Porque elas tomaram uma decisão, muitas das vezes, de forma inconsciente, né? E estava passando por um momento de abalo emocional. Às vezes, foi ali meio que no automático, né? Comprou, fez aquele gasto e depois ela, quando ela chega naquele ponto de equilíbrio emocional, ela se arrepende, né? A realização de objetivos obriga as pessoas a ter necessidades. Veja aqui, então, que o objetivo, né? Os desejos, eles fazem surgir nas pessoas, né? Criam nas pessoas as necessidades. Então, uma necessidade, ela gera um desejo, cria um problema. Às vezes, pessoal, o desejo também gera necessidade, tá? Porque, às vezes, você não precisa, não é necessário, mas você tem o desejo, tá? E aí, esse desejo cresce tanto que você passa a necessitar. Para quê? Para suprir o seu desejo, ok? Então, pode acontecer o inverso também, tá? A necessidade gera o desejo que cria um problema. Esse problema requer uma solução. Não é exatamente um problema, né? Mas por que a gente fala que é um problema? Porque, poxa vida, você está com desejo, você precisa suprir. Então, isso para você, naquele momento, precisa ser resolvido, né? Isso nos leva a buscar uma negociação, né? Com quem? Com uma empresa, uma operadora, uma seguradora, né? A negociação é uma ação que deve sempre satisfazer uma necessidade. Mais uma vez, nós estamos focando nisso, tá? E o que significa fechar um negócio, né? É ajudar o cliente, preste atenção nessa definição, ajudar o cliente a descobrir como pode conseguir aquilo que ele deseja. satisfazendo as suas necessidades através de serviços, benefícios e garantias oferecido pelas empresas. Então, vejam que fechar um negócio não é você bater a meta, bater minha meta. Não, é você identificar a necessidade de um cliente e você disponibilizar para esse cliente um produto, um serviço que vai satisfazer a sua necessidade, que vai solucionar o seu problema. É isso que deve ser fechar um negócio, tá bom? Ok, continuando. Vamos ver um pouco sobre as necessidades humanas, né? E sobre a satisfação. nós temos aqui que a necessidade fisiológica, né? Ou vital, elas são a base, as primeiras necessidades que precisam ser supridas. Eu não sei se vocês já conhecem a pirâmide das necessidades humanas, né? Essa é uma abordagem de Maslow, vocês podem até pesquisar. E essa necessidade fisiológica, ela está aqui na base da pirâmide. Ou seja, é uma necessidade de primeira ordem, tá? Você não consegue, por exemplo, se nós falarmos, olha, você tem duas opções. Ou você pode comprar uma casa, ou você pode comprar alimentos. Você só pode escolher um dos dois. o que que vai vir primeiro na sua cabeça? O que que adianta você ter uma casa e não ter o que comer, né? Então, é melhor comprar o alimento, tá? Então, é, alimento, tá aqui, até no finalzinho, ó. Alimentar-se é uma necessidade fisiológica, tá? É, é, a proteção, né? O sono é uma necessidade fisiológica, tá? A necessidade básica, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu não consigo fazer nada quando eu tô com fome, não consigo nem raciocinar. Ah, quando eu tô com sono, acabou, tenho que dormir porque eu não consigo fazer mais nada. Porque é uma necessidade de primeira ordem, tá? Ok. quando essa necessidade fisiológica, ela é suprida, novamente nós vamos para a nossa pirâmide aqui, o que que vem depois dela, né? A gente já tinha preenchido essa daqui, que era a necessidade fisiológica. A nossa necessidade de segurança, tá? Então, isso aqui precisa, é o que vem em segundo lugar, tá? Então, por exemplo, por que que as pessoas procuram tanto um emprego estável? porque elas querem segurança, né? Profissões, empregos seguros, né? A economia que faz para se prevenir de dias ruins, pessoas que aplicam aí poupança e outras fontes, né? Isso é uma necessidade de segurança, né? A abundância de remédios, às vezes, que nós temos em casa, né? Ah, não, mas se eu tiver uma dor de cabeça, eu já tenho ali um remédio de um para dor de cabeça. Então, isso aqui são, isso mostra que em segundo lugar, nós estamos preocupados com a nossa segurança, tá? Ok. Por que estamos falando disso em uma aula de marketing? Porque essas necessidades, elas são, precisam ser identificadas para que a organização consiga suprir, né? A sua necessidade, a necessidade do cliente. Feito, passado dessa segunda base, da pirâmide, né? Dessa? Nós estamos indo para a metade da pirâmide, que é a necessidade aqui de aceitação, né? Ela já está bem aqui em cima. Por exemplo, de amor, né? Casamentos, namoros, afeição, aceitação social. Quando você chega, de repente, num grupo e aquele grupo já está fechado, né? e já tem as suas panelinhas, isso é muito ruim. Então, nós temos essa necessidade de aceitação, tá? Ok. Aí nós já estamos bem quase no topo aqui da nossa pirâmide, né? Com a necessidade aqui de prestígio ou estima, né? Cada indivíduo precisa sentir que é importante, que faz parte, né? De um grupo e que a sua falta ali vai ser muito ruim, prejudicial. A gente tem essa necessidade de se sentir importante, tá? As pessoas querem gozar de estima pessoal, respeito próprio, né? As pessoas procuram nas outras reações que reflitam aí a reputação, uma boa reputação, reconhecimento. Só que lembrem que isso aqui é uma necessidade que não é de primeira ordem, ela já tá quase lá no topo da pirâmide, né? Então, assim, não é uma necessidade assim muito essencial. Por que que a gente tá identificando a ordem dessas necessidades humanas? Porque isso também indica como, por exemplo, as empresas vão traçar suas estratégias de divulgação de seus produtos, de serviços, elas precisam considerar que as pessoas têm uma hierarquia nas suas necessidades, né? Todas as necessidades precisam ser supridas, mas nós precisamos entender que, por exemplo, num momento de crise, as pessoas vão preferir muito mais comprar alimentos e estocar do que tá se divertindo por aí, né? Por quê? porque ela tem uma necessidade de aceitação social, de diversão, de lazer? Tem, mas a prioridade no momento da crise, né? Necessidade de segurança, necessidade ali de necessidades fisiológicas, então, é isso que as organizações procuram compreender, né? As necessidades humanas, certo? Ok, continuando então, nós temos aqui a autorrealização, né? já bem no topo da pirâmide, a gente já falou aqui de vários, né? E aqui nós temos a necessidade de autorrealização, né? De estar bem sucedido, né? Realização profissional, realização pessoal, vejam só, se for pra você escolher, falei pra vocês, né? Comprar alimento ou comprar aí o seu, fazer a sua compra mensal, né? De alimentos ou pagar a mensalidade da faculdade, qual que você vai preferir? Os alimentos ou a faculdade? Óbvio, muito óbvio que vai ser o alimento, tá? Por isso que existe essa pirâmide da necessidades humanas aí, tá ok? Então, isso é importante pra que vocês tenham esse conhecimento, porque isso também é considerado no momento, por exemplo, de você fazer o seu plano de negócio, seu plano de marketing, definir, por exemplo, qual seria, ai, professor, eu tenho um valor aí aplicado, gostaria de abrir meu próprio negócio, não sei, eu não sei, pra mim tanto faz abrir um mercado ou abrir uma escola ou abrir uma loja de confecções, pra mim tanto faz, aí o que você pode fazer? Além do plano de negócio, com certeza, que precisa ser feito, mas você considera, você pondera aí as necessidades que os seres humanos têm? Claro que você vai fazer um estudo da região onde isso vai ser feito, implementado, né, pra que você possa, então, tomar a sua melhor decisão, mas é importante que vocês conheçam, tá, essa pirâmide das necessidades humanas, porque com certeza também, ela influencia e muito nas demandas de mercado, ok? Chegamos aqui, então, quase concluindo a nossa aula, né, finalizaremos aqui, então, falando sobre os benefícios e a sua utilização, né, ou seja, os clientes, eles só compram benefícios. O que que esse produto tem de benefício pra mim? Né, ah, eu vou fazer uma viagem, mas por que que eu vou fazer essa viagem? Qual o benefício dessa viagem? É nisso que a gente, é exatamente isso que os clientes se preocupam, né, então, cabe ao produtor vender esses benefícios, né, os benefícios que as seguradoras, operadoras oferecem aos seus clientes são fontes inesgotáveis de argumentação pra quem? Pra aquele pessoal que trabalha com vendas. O foco é no benefício do produto, o foco é no benefício do serviço e como esse benefício vai satisfazer a necessidade, as expectativas do seu cliente, ok? Ok, chegamos sim aqui ao final, então, desta aula, você está vendo mais uma vez as nossas referências pra que você possa, então, fazer estudos mais aprofundados sobre esse assunto. Vejo você, então, na nossa próxima aula, não falte! educação à distância, mudando realidades.